Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes. Aqui é o Felipe Speck e cá estamos nós, voltando à saga de Troia. A gente vem de uma trégua no conflito e momento em que gregos e troianos dedicam para sepultar os seus mortos depois de muito conflito, num momento que é bastante triste, mas também solidário, de certa forma, solene. Neste episódio, você vai ouvir que o pessoal já está exausto da guerra e alguém propõe, entre os troianos, devolver a Helena para acabar com a guerra de uma vez. O Pares, obviamente, vai rechaçar, mas o mais importante aqui é o seguinte, vocês lembram que nos últimos episódios a gente tem comentado sobre a interferência divina e o peso que isso tem na narrativa. Só que agora Zeus resolve impor uma proibição suprema, diz que ninguém mais deve mexer no jogo. Zeus é quem manda, esse é o nome do episódio, né? Porque ele tem seus planos e ele não quer perder o controle sobre o destino da guerra de Troia. É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. São histórias que vão entre o canto 7 e o canto 8 da Elíada. Deixa eu compartilhar aqui também para os nossos apoiadores, que já está no ar mais uma aula do curso Mitologia na Arte. Nós estamos no módulo Metamorfoses, de Ovidio, e esta aula é basicamente uma jornada visual e narrativa fascinante sobre um dos deuses mais intrigantes, alegres, vivos da mitologia grega, que é o Dionysus. Como o Ovidio é romano, ele chama de Baco, né? Mas vamos chamar de Dionysus aqui. Dionysus foi pintado sob várias técnicas, em vários períodos históricos, tem mosaicos antigos, tem pinturas renascentistas, de mestres como o próprio Caravaggio e outras representações artísticas mais contemporâneas lá também. Essa aula revisita as origens do mito, os mistérios e os cultos dedicados ao Dionysus e como a sua presença desafiadora, transgressora, impactou deuses imortais. Tudo isso acompanhado por essas imagens, selecionadas a dedo pela gente e narradas pelo professor Moreno. Faço mais uma vez o convite, apoie o Noites Gregas, nos ajude a manter esse projeto no ar, assim você pode ter acesso como retribuição à nossa aula e todos os módulos do curso Mitologia na Arte. Já falei aqui várias vezes, né? Toda a Elíada está lá, toda a Odisseia está lá e agora a gente está falando desses mitos do Ovidio que estão, assim, dentre os mitos mais marcantes da mitologia. Outra coisa que eu quero falar aqui é que nós começamos a disponibilizar os episódios sem os anúncios lá no nosso site, na área de apoiador. Além de deixar lá disponível sem anúncio, a gente também vai começar a publicar lá um pouquinho antes. Se você acompanhar o nosso Instagram, a gente vai avisando lá quando o episódio já estiver disponível sem anúncio no site para você já ouvir antes de entrar no Spotify. Está aí mais um motivo para você nos apoiar, né? Poder ouvir o episódio antes e sem anúncios. Eu volto lá no final para falar do material exclusivo para os nossos apoiadores. Um bom episódio, pessoal! Como vimos no episódio passado, gregos e troianos fazem uma trégua, sugerido, inclusive, por Atena e Apolo. Uma das principais razões era poder recolher, cada um dos lados, os seus mortos para fazer as cerimônias necessárias para o seu sepultamento. Nestor, do lado grego, sugere que além de recolher os seus mortos, se erga uma grande pira com seus restos mortais, não muito longe dos navios. Porque assim, diz ele, cada homem que conseguir voltar para a Grécia depois da guerra terminada, levará os despojos dos seus conterrâneos. Mas, mas, diz ele, vamos depois amontoar muita terra em cima dessa pira, do que restar dessa pira, até formar uma espécie de morrete, um morrinho. E a partir daí, vamos construir um muro alto, quase uma muralha, com portões reforçados até, que permitam entrar e sair e que vão nos defender de qualquer ataque de surpresa dos troianos e dos seus carros de combate. E, para garantir que nós não teremos surpresas, na frente desse muro, nós faremos um grande valo, um grande fosso, cheio de estacas lá embaixo, para evitar também a cavalaria. Enquanto discutem isso do lado grego, do lado troiano há uma espécie de revolta. Vários se aglomeram perto da porta do Palácio do Primo e querem que se tome alguma medida para terminar com essa guerra que eles estão prevendo não vai ser muito boa para a Troia. Um dos chefes, até muito alterado, indignado, chamado Antenor, faz uma proposta que não vai agradar certamente a Páris. Troianos, aliados, eu tenho que desabafar. Vamos devolver para os gregos a rainha Helena. E tudo mais que Páris trouxe do tesouro de Esparta. Assim a gente acaba com tudo isso. Termina a razão dessa guerra e volta a tão necessária paz. É claro que o Páris, na mesma hora que está presente, ele reage irado, fora de si. E diz pessoalmente para o Antenor que não estou gostando desse seu jeito, Antenor. Tu já fosse mais sábio em outras vezes. Agora, se é isso que tu está pensando mesmo, os deuses se tiraram o juízo. Diante de vocês todos, eu vou dizer e vou dizer de uma vez só. Eu nunca vou desistir desta mulher. Até acho razoável devolver a parte do tesouro de Menelau que eu trouxe comigo de Esparta. Bom, evidente que os troianos há muito tempo vêm com maus olhos, Páris e a sua fixação na Helena. Eles sabem que foi ele que trouxe para dentro da cidade toda essa guerra e toda essa morte. Mas primo, sempre conciliador, tem muito respeito de todos, ele levanta e diz, não, olha, vamos para casa pessoal. Aproveitem a trégua, vão lá cear com a família. Mas claro, fiquem alerta porque nós estamos em prontidão. Eu acho que de manhã vamos mandar um emissário até os gregos para fazer a oferta de Páris. Devolver o que ele trouxe. Talvez isso os satisfaça. E Páris aí acrescenta. E se faltar alguma coisa, eu mesmo vou repor do meu próprio dinheiro. É evidente que primo está tentando ganhar tempo. Ele não tem a menor esperança que essa oferta seja aceita pelos gregos. Ele ainda defende o seu filho, Páris, até onde é possível. Mas ele sabe, com a sua experiência, que não vai conseguir segurar muito tempo essa situação que Páris teima em manter. Dito e feito, no dia seguinte, de manhãzinha, um arauto é enviado até Agamemnon e, diante dos chefes reunidos, repete a proposta de Páris. Ele devolve tudo, menos Helena. Há um silêncio inicial, meio perplexo, pois de dez anos vem uma proposta dessa espécie. E o primeiro que salta, irado, é o Diomedes, cujas façãs nós vimos num episódio dedicado totalmente a ele. A resposta é não. Olha, e pode dizer a prima que também seria não mesmo que nos dessem Helena de volta. Porque todo mundo está vendo agora que a corda do destino começa a se fechar em torno do pescoço dos troianos. Não é agora que nós vamos desistir. Agamemnon aproveita e confirma, volta e dá essa resposta. Essa é a posição dos gregos. Mas vamos todos, agora, dos dois lados, aproveitar a trégua para recolher os nossos mortos. O emissário volta, transmite a resposta. Para primo, não há novidade nenhuma. Então, ele conclama os troianos a saírem da muralha agora, porque os gregos também estão saindo do acampamento, e procurarem na planície todos os seus amigos, todos os seus conterrâneos que estão lá, que morreram na batalha do dia anterior. Essa é uma cena altamente simbólica. Os gregos e os troianos vivos se misturam na planície em busca dos troianos e dos gregos mortos. É um espetáculo doloroso. Os corpos estão todos mutilados, estão com sangue empapado nos cabelos, o rosto está irreconhecível, e eles têm que lavar os cadáveres para poder reconhecer se são dos seus ou se são do inimigo. Nesta cena, se percebem duas coisas. Primeiro, que por uma ficção, porque no fundo Homero é uma ficção, embora durante séculos tenham tentado entender Homero como um historiador que descreveu um fato acontecido, e nós sabemos que não. é uma ficção, essa semelhança total entre os gregos e os troianos, que são povos diferentes. Mas para funcionar a Ilíada, Homero deu a eles a mesma língua, as mesmas vestimentas, os mesmos deuses, quando nós sabemos que Troia fica do outro lado do elesponto. Troia fica no que seria a Ásia. Essa ideia solucionou vários problemas da narrativa. Não há necessidade de intérpretes. Se um fala em Apolo, o outro também cultua Apolo. A própria Atena, a deusa principal desse combate, tem o seu grande templo dentro de Troia, e é a defensora agora no momento dos gregos. Houve uma espécie de pasteurização para fins de narrativa, para não ter que esbarrar em cada minuto em diferenças antropológicas, em diferenças de costumes, em diferenças de hábitos. Talvez os troianos sejam um pouco menos sóbrios que os gregos. Isso é mais ou menos apontado. O próprio Paris, na maneira de vestir, na maneira de se comportar, até na maneira de partir para o combate. Homero comenta, os gregos vão em silêncio e os troianos vêm fazendo uma grande algazarra. Pequenas diferenças, mas no fundo é mais ou menos, como nós já falamos uma vez, como a Guerra das Estrelas, que reúne naquele bar seres de todos os planetas e galáxias e fala inglês. Pronto, soluciona o problema. E o Monteiro Lobato, nas suas aventuras na Grécia, quando ele leva o sítio do Picapó Amarelo para visitar a Grécia e acompanhar o Hércules, por exemplo, nos seus doze trabalhos, ele percebe esse problema. Tia Anastácia foi raptada pelo Minotauro e eles vão lá buscar a sua querida Tia Anastácia num território completamente diferente, porque é uma Grécia de milênios atrás, a Grécia da época lendária, não da época histórica, e falando um grego, que sabe lá qual era o grego que se falava naquela época, que tipo de grego, e eles só falam português. Então, quando eles estão com esse problema, o próprio Visconde chama a atenção, olha como é que nós vamos nos comunicar. E aí a Emília, que é a representante do Monteiro Lobato, a Emília mata a charada usando um recurso excelente. várias vezes quem conhece a obra dele é posto em ação, o faz de conta. Ela diz, olha, não tem problema, faz de conta que a gente entende o grego antigo e faz de conta que os gregos entendem o nosso português. Pronto, está solucionado. E aí continua a história e eles vão falar com Hércules, vão falar com o pastor, vão falar com o sacerdote de Delfos, vão ser entendidos sem problema algum. É ficção. É essa a grande vantagem da ficção. Então, no caso, nessa cena em que gregos e troianos caminham pelo meio dos cadáveres tentando reconhecer quais são os seus, quais são os dos outros, a gente vê que são praticamente iguais. E, por outro lado, também chama a atenção que mesmo que fossem diferentes, ali no chão, mortos, todos passam a ser a mesma coisa. Começa, então, a cremar os mortos e, ao mesmo tempo, ainda com as chamas acesas, começa a construção desse muro. Frederico Lourenço, tradutor da Ilíada que a gente usa aqui sempre como referência, descreve assim Mediram e levantaram um túmulo único, indiscriminado, na planície. Perto dele, construíram uma muralha e altas torres como defesa para os navios e para eles. Nelas, fizeram portões bons de fechar para que, através deles, pudessem passar carros de cavalos. E, lá fora, cavaram perto uma vala profunda, grande e ampla, e nela posicionaram estacas. Descrevendo de uma maneira mais simples para que o ouvinte possa imaginar. todos os gregos estão na beira da praia. Seus navios, como gigantescos jet skis, foram puxados para o seco e, lado a lado, formam uma extensa fila ficando, na última ponta, Ajax e os seus navios e, do outro lado, Aquiles e os seus navios. Os dois ocupam as posições extremas. na frente dessa grande fila de navios, eles constroem esse muro. Portanto, entre eles e a planície, onde eles lutam todo dia, na frente do mar, é, Erics, esse muro que é muito curioso. Esse muro é extremamente criticado e é bom para lembrar uma coisa. A Elíada que nós temos não é necessariamente a Elíada que foi escrita por Homero. Aliás, se Homero existiu, a Elíada sofreu muitas alterações à medida que ela ia sendo copiada, porque era copiada à mão. Muitas coisas foram mudadas por razões políticas para favorecer cidades que não estavam citadas ali ou que não tinham um bom desempenho na Guerra de Troia. Certas passagens foram acrescentadas porque a pessoa que estava copiando achou que tinha mais lógica. Ou seja, era uma panela, a Elíada é uma panela onde muitos cozinheiros colocaram a colher. E essa cena do muro é muito curiosa. No décimo ano da guerra, eles não sabem que estão prestes a terminar, mas estão pressentindo. Mas no décimo ano da guerra, eles resolvem fazer uma espécie de muralha, uma muralha pré-fabricada, se tivesse para comprar e descomprariam, uma muralha para defendê-los do ataque dos troianos que sempre estiveram lá do outro lado da planície. Não há uma razão tática, não há uma razão técnica. A única razão é que isso foi acrescentado depois. Talvez fizesse parte de uma outra narrativa da Guerra de Troia, porque houve várias. Há um verdadeiro ciclo de narrativa da Guerra de Troia. A que realmente interessa e que veio até nós foi a Elíada, mas a Elíada com acréscimos. Então há comentaristas que dizem isso não pertence à Elíada. Outros que acreditam piamente tentam mil razões para defender a construção desse muro. Então aqui, se alguém achou estranho eles construírem quase um tapume, só que forte, com portões, em um dia eles constroem esse muro para se proteger daqueles que durante dez anos lutaram contra eles. A gente tem que aceitar isso, sempre a minha recomendação, essas incongruências e aproveitar a viagem. Claro que os peritos, os analistas, os comentaristas, eles vão discutir palavra por palavra. É a sua função. Não é a nossa. A nossa é aproveitar essa maravilhosa narrativa em que Homero construiu praticamente a mitologia que nós amamos. Lá em cima, no Olimpo, como sempre, os deuses estão assistindo de camarote. Estão vendo os gregos trabalharem na construção dessa muralha, vamos chamar assim, e não entendem muito bem a razão, talvez eles também não entendam, porque no décimo ano eles estão dando esse trabalho. Mas os humanos são um pouco estranhos mesmo. Mas um está meio indignado, que é o Poseidon, porque eles estão construindo no terreno dele, no terreno de marinha, digamos assim, na faixa da praia, onde o mar termina, uns 50 metros depois, estão construindo esse muro. e ele reclama não que estejam invadindo os seus domínios, mas porque eles estão fazendo algo tão importante sem terem pedido licença, sem terem feito sacrifícios de costume. Então ele diz para os deuses, olha, Zeus, será que existe ainda algum mortal que nos consulte sobre os seus planos, que venha nos perguntar se pode ou não fazer alguma coisa? Está vendo ali embaixo? Os gregos estão construindo aquele muro ali sem dar a mínima para nós. Não nos dedicaram nenhum sacrifício, não pediram a nossa aprovação. Pode ter certeza que esse comportamento logo, logo vai se espalhar por toda a parte. Então, Poseidon, está preocupado que, como se diz, que vire uma baderna. Mas Zeus, o Zeus é muito bonachão, ele é muito brincalhão. Na verdade, o que caracteriza sempre o personagem de Zeus é o riso, o bom humor e, de vez em quando, atormenta a violência, a sua ira, que é incontrolável. Ele, que está sempre rindo do irmão, porque o irmão é sempre o rabugento, no Poseidon, ele diz, não, não esquenta o Poseidon. No dia que os gregos levantarem o acampamento e forem embora para casa, basta mandar uma onda tua, derruba toda aquela geringonça. Logo, logo, a areia vai cobrir a praia de novo. Vai deixar ela, como sempre foi. Ninguém vai saber sequer que ali acampou, durante dez anos, o grande exército grego. Deixa lá, não te preocupa. Na verdade, Zeus está pondo em prática o seu plano secreto. Como já falamos desde o primeiro episódio que falamos da Ilíada, a ideia de que a Guerra de Troia é um roteiro escrito e assinado por Zeus. Ele é que sabe das coisas, ele que, na primeira estrofe da Ilíada, aparece como sendo o autor da ideia, dos seus desígnios que vão ser cumpridos. Então, ele é que maneja as peças do tabuleiro. Portanto, ele está, exatamente, colocando em funcionamento o seu plano. Ele tinha prometido para Tétis, se vocês lembram, a mãe do Aquiles, que ele daria uma ajuda aos troianos para que eles crescessem no combate e tornassem a luta tão insuportável que os gregos se arrependessem de ter desprezado Aquiles e Agamemnon fosse pedir desculpas finalmente ao principal guerreiro dele. Essa é a ideia. Tem que tornar tudo tão ruim para os gregos que finalmente o orgulho de Agamemnon ceda. Como ele é o diretor, roteirista e produtor, ele convoca uma reunião. Aqui é curioso a reunião da firma. A reunião da firma é marcada assim que o sol começa a raiar. Eles trabalhavam cedo, pegavam cedo no trabalho. O Homero diz que a aurora começava a pintar o céu com seus dedos cor de rosa, uma hora linda, não para trabalhar, quando todos se reuniram, convocados que foram, num dos picos mais altos do Olimpo. Como a coisa parecia séria, todos estavam ali, presentes, atentos. O que vem aí? Zeus foi direto ao assunto. Ouçam, todos e todas, a decisão que eu tomei. E ai do Deus, e ai da Deusa, que tentes obedecer a essa minha ordem. ninguém vai mais interferir nessa luta. Ninguém mais pisa naquele campo de batalha. E preciso que todos vocês se comportem para que eu possa encerrar essa encrenca rapidamente. Então ele não quer que eles atrapalhem o seu plano. E vai mais, ele sabe com quem ele está lidando. há muitos ali que são rebeldes, que são desobedientes, que têm ideias próprias, como qualquer Deus. Acrescenta então o Zeus. E se eu descobrir que qualquer um de vocês em segredo está ajudando os gregos e os troianos, pobre dele, ou pobre dela. Vou trazê-lo de volta para o Olimpo todo quebrado. Ou pior ainda, vou jogá-lo no terebroso tártaro, aquele abismo mais escuro e profundo que fica tão abaixo do Hades quanto a Terra fica abaixo do Céu. Aí ele vai ver quem é o Deus mais poderoso de todos. Como se diz em linguagem corporativa, ele está mostrando os músculos. Ele está batendo com a caneta na mesa, digamos assim, se vocês me entendem. Querem medir força comigo? Se vocês se pendurarem numa corrente do Céu até a Terra e todos se agarrarem nela lá embaixo puxando com toda a força que tiverem não vão conseguir me mover um centímetro daqui. Mas se eu quisesse sozinho, podia içar vocês todos trazendo junto também a Terra e o próprio mar. E mais ainda, e se eu passasse a ponta dessa corrente em torno de um dos picos do Olimpo, tudo ia ficar balançando no ar. Fora a ameaça, que é uma ameaça tríplice. Primeiro, vai voltar todo arrebentado, imagina-se com um raio. Segundo, ele vai jogar o desobediente lá no Tártaro, que é onde estão presos os únicos poucos criminosos da mitologia. E terceiro, que se eles quiserem fazer cabo de guerra com ele, ele puxa todos e mais a Terra e o mar. Mas além disso, tem uma coisa curiosa. Se eu passar essa corrente em torno de um dos picos do Olimpo, tudo ia ficar balançando no ar. O que é tudo? A Terra e o mar e os deuses. Mas o Olimpo fica onde? Aqui fica bem claro, o Olimpo não é o Monte Olimpo da Grécia. Se a gente for a Grécia, ao norte, pode pegar um táxi, um Uber e ir até lá ao Monte Olimpo. Se for um alpinista, pode subir as suas escarpas, mas não é lá em cima, naqueles picos que ficavam os deuses. O Olimpo era acima do Monte Olimpo, só que guardava o mesmo nome do bairro. Tanto que Zeus no Olimpo podia, com uma corrente, puxar a Terra com seus picos, suas montanhas e com seus mares, deixando, balançando no ar. Isso mais ou menos esclarece topograficamente. Não adiantava alguém escalar o Monte Olimpo porque lá os deuses não estavam. Estavam muito assim. bem acima, bem acima, pairando. Depois dessa ameaça, baixou aquele clima, como dizem. Todos ficaram em absoluto silêncio. Até que, por fim, óbvio, Atena, a de olhos brilhantes, falou com aquela naturalidade de quem sabe ser a filha preferida. Ô pai, todos já sabem que és o maioral, mas o problema é que nós não queremos abandonar os guerreiros gregos à sua própria sorte, pois senão eles vão morrer fatalmente. Bom, aquele nós empregado por Atena se referia especificamente a ela e a Hera, que eram as duas inimigas juradas de pares. E Atena, tranquila, não temia o pai, continua a falar sabendo que ela era o xodó do senhor do Olimpo. Bom, pai, se Zeus mandou, tá mandado. Prometo que não vamos nos meter na luta. Mas pai, deixa ao menos que a gente dê conselhos aos aqueus, para que nem todos morram por causa da tua ira. O grande senhor do Olimpo, eu bem posso imaginar, não pôde esconder aquele sorriso que todos os pais conhecem muito bem quando cedem a um pedido da filha. Tá bem, minha filha, tu podes. Não me leves tão a sério, sabes que eu nunca te faria mal. Romero não disse se ele piscou o olho ou não, mas imagino que sim. Encerrada a reunião, ele veste toda a sua glória, suas armas de ouro, manda vir o seu carro, os seus cavalos, e se dirige solenemente para o alto do Monte Ida, que fica bem do lado da cidade de Troia. Lá de cima do Monte Ida, ele vai acompanhar os combates que vão se travar, e vai fiscalizar se as suas ordens estão sendo cumpridas. Na verdade, ele vai assumir o controle. Ninguém pode interferir, mas ele sim. Ele vai insuflar os troianos com uma energia, com entusiasmo, com adrenalina superior, vai atiçá-los em cima dos gregos e, ao mesmo tempo, vai mandar dois ou três raios tenebrosos estalarem junto ao exército grego, servindo de um aviso claríssimo, como se eles tivessem perdido o apoio divino. O exército grego imediatamente entende a mensagem, vira as costas e foge em direção aos navios. Eles não podem lutar, eles sabem, contra a vontade de Zeus. E eles que estavam pensando já, que estavam com a corda no pescoço dos troianos, agora percebem que talvez o seu destino seja cruel. No entanto, como veremos no próximo episódio, Rera, ardilosa mulher de Zeus, vai entrar em ação com as suas armas femininas. No material exclusivo, já disponível lá no nosso site, na área de apoiador, nós temos três textos dedicados a momentos cruciais deste episódio. São três textos do Moreno, que são os seguintes. Primeiro, fala sobre a cremação dos mortos desse período, que é um trecho do livro Troia, do professor Moreno. É um trecho que descreve com mais precisão como é que foi esse momento em que os guerreiros executaram essa triste tarefa que foi a de enterrar os seus mortos. Esse trecho bastante solene e, de certa forma, solidário. O outro texto é sobre essa muralha grega que o Moreno comentou, que é, de certa forma, controversa na narrativa da Ilíada. Mas também é um momento importante, especialmente porque ela mostra a dificuldade que os gregos estão passando sem ter o Aquiles por perto. mais um motivo pelo qual lá na frente eles vão querer ir atrás do Aquiles. E tem um texto muito interessante sobre um lugar importantíssimo na mitologia que é o Monte Ida. Acho que vocês já ouviram falar nesse Monte Ida várias vezes aqui e eu acho que esse texto é bastante importante para consolidar esse conhecimento. O Monte Ida é o lugar para onde Zeus vai acompanhar e controlar a guerra, mas de perto, basicamente o que o Moreno falou no final do episódio. e ele é bastante importante porque vocês vão ver que várias coisas acontecem no Monte Ida. Lá foi onde ocorreu o julgamento de Pares, é um lugar muito ligado à identidade dos troianos, no episódio sobre Troia a gente fala nisso, então é um material interessantíssimo para conhecer e para estudar um pouco mais sobre essa imagem, sobre essa entidade, sobre esse espaço que é o Monte Ida. Para ler este material e ter acesso ao curso Mitologia na Arte, basta apoiar a gente em noitesgregas.com.br barra apoiar. O link está na descrição do episódio. Um grande abraço, a gente volta ainda esta semana com mais leituras de verão. E o lugar da minha foi do sol e o lugar da minha foi do sol do sol e o lugar do sol e o lugar Amém.